Olá pessoal, já de volta, são 12 horas e 13 minutos, uma boa tarde pra você e agora vamos voltar ao vivo lá da Assembleia Legislativa pra falar com a Marquise Pereira, porque hoje é um dia muito especial, né, tá sendo homenageado aí o jornal Impresso, que é um jornal em tempo, fazendo, completando 28 anos e a TV em tempo também, completando 9 anos. Então, esses profissionais que fizeram, que estão fazendo parte da história desses dois veículos de comunicação, estão sendo homenageados lá na Assembleia Legislativa e a gente vai agora com a Marquise Pereira, que está lá na Assembleia ao vivo e vai trazer as informações pra gente. Olá Marquise, com você aí na Assembleia. Pois é, Valter, a gente volta a falar ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, onde o jornal Amazonas em Tempo e a TV em Tempo são homenageados hoje, o jornal Amazonas em Tempo pelos seus 28 anos e a TV em Tempo pelos seus 9 anos. Nesse momento, a mesa está composta ali pelas autoridades, a sessão é presidida pelo deputado Ricardo Nicolau, a propositura foi feita pela deputada Alessandra Campelo e também pelo deputado Carlos Alberto. Nesse momento, o vice-presidente do grupo Rama Neves de Comunicação, Márcio Neves, faz um discurso, ele agradece essa homenagem, porque a gente sabe que fazer jornalismo na Amazônia é bem difícil, né? Essa homenagem é dedicada a todos que fazem parte do grupo, que trabalham no grupo e principalmente aos leitores do jornal, ao telespectador, a quem lê o portal em Tempo, a quem ouve a rádio Nativa FM, quem lê também o jornal Agora. São todos esses os produtos do grupo que são feitos com muita dedicação para quem está em casa, para quem quer ficar bem informado. Vamos ouvir um pouquinho o que o vice-presidente do grupo fala nesse momento aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Ele foi bem breve, acabou de encerrar o discurso dele, ele fez um agradecimento a todo mundo e reafirmou o compromisso de informar. E é isso, Walter, a gente, agora há pouco, todo mundo recebeu, né? A homenagem, as pessoas que fazem parte do corpo administrativo. E nesse momento, o presidente da mesa faz algumas considerações, o deputado Ricardo Nicolau. É isso, Walter, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Marquinhos e Pereira. Ó, pessoal, pra você de casa, né, você acompanhando, a Marquinhos e Pereira está entrando ao vivo aqui com a gente, aqui no programa da comunidade, aqui no Agora, pra trazer essa homenagem aí do jornal Amazonas em Tempo e da TV em Tempo, que estão aí completando aniversários e a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas está homenageando aí com essa solenidade a todos os profissionais. Ó, todo esse sucesso, né, dos grupos de comunicação aqui, dos veículos, o sucesso é em decorrência de você daí de casa, que nos acompanha diariamente, que confia na gente, né, que confia e permite que a gente possa entrar aí na sua casa, que você lê as informações no jornal diariamente, no final de semana, né, que se informa através desse grupo de profissionais que levam com tanta seriedade a informação pra você. Por isso, essa homenagem toda, o aniversário todo, é dedicado, o presente é pra você, você que nos dá esse presente, na verdade, melhor dizendo, né. Então, esse é o nosso muito obrigado aqui de toda a produção do Agora, pra você que acompanha aqui diariamente o programa da comunidade aqui pela TV em Tempo. E aqui tem um monte de profissionais aqui que estão por trás das câmeras, o Rui Mendes, tem o Carlinhos, tem o Rude, tem também aqui, todos aqui que estão a parte dentro do suíte, nosso diretor Ivan Nascimento, a Ingrid Formoso, que é a produtora, tem o Josemar Freitas, tem o Ricardinho, tem o Cristiano Loureiro, José Gesiel, a Bruna, que está com a gente também, todos esses profissionais, e fora aqui a turma do jornalista, que eu não vou falar todos os nomes, só não vou cometer aqui algum erro e não vai ser justo. É isso mesmo. Esse é o nosso obrigado a todos vocês que nos acompanham. 12h17, vamos agora para uma dica da Márcia Lasmar? Vamos lá, vamos conferir a dica aí. Varicel creme não é um simples creme para as pernas não, viu gente? O varicel creme age profundamente lá na causa da dor, e alivia rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas, provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa varicel. Alguns meses atrás, sentia muita dor e cansaço nas pernas por causa das varizes. Passei vários cremes e nada consegui. Vendo o varicel na TV, resolvi experimentar. Passo todos os dias. Hoje não sinto dor e muito menos cansaço. Resolvi o meu problema. Viu? Com o varicel você se livra das dores, aquela sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel creme para varizes vem nas versões pele normal e extra seca. Esses dois aqui, olha. Conheça também as outras apresentações de varicel. Tem varicel creme para estria. Olha só aqui a solução daqueles riscos feios, né? Varicel creme para pele do diabético, que é esse verdinho aqui. E varicel creme para celulite. Gente, olha só que show! Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Valeu, Massinha! Valeu pela dica para você que está em casa. As mulheres são bem grandes, né? As mulheres são bem grandes. O público feminino é bem grande que acompanha aqui o programa da comunidade. Essas dicas da Massa aí é bem bacana, é bem interessante você acompanhar. Vamos lá, vamos lá. Me acompanha aqui, me acompanha na Reversa aqui. Não perde aqui, viu, Rui? Se posiciona direitinho aí, porque o nosso Agora Premiado de hoje é para você que gosta de ficar na moda. Porque a loja Reversa 92 está oferecendo aqui, ó, esse Vale Compras no valor de R$ 20,00. É... valor de R$ 100,00. Olha aqui, diminuiu aqui o valor. O quê? Repita! Me empolguei tanto aqui, queria baixar o valor, mas é isso aí, ó. Você vale muito mais que isso, viu? Vale muito mais que R$ 100,00. Então, para você de casa que está acompanhando aqui o nosso Agora Premiado de hoje, esse Vale Compras no valor de R$ 100,00 na loja Reversa 92. E você vai ligar para cá, para o Agora Premiado, e não vai dizer alô. Você vai falar, loja Reversa 92, o seu jeito reverso de ser. Já anotou? Está anotadinho? Então, fica pertinho do telefone, porque você pode faturar esse prêmio muito legal. É a nossa... os profissionais aí da Reversa, a Lene Nascimento, que está atenta aqui no programa. Grande beijo, Lene, para você e toda a turma aí da Reversa 92, que estão ligados aqui no programa da comunidade. E você de casa vai ficar aí, ó, perto do telefone. Fica agora, não... Se a criança chamar, se a criança chorar, leva para perto do telefone. Não perde essa oportunidade de ganhar esse Vale Compras no valor de R$ 100,00. A gente vai para um rápido intervalo, viu, pessoal? Rápido intervalo mesmo. É só o tempo de tomar uma água e ficar pertinho da televisão, porque daqui a pouco tem muito mais aqui na Agora. É só um instante.